O Chefão viajou, e agora? Graças a Deus que o Chefão vai mandar um cara vir pra nós fazer logo esse negócio. O picho viajou, mas logo, logo ele chega. Tomara, que eu tô doido pra montar meu desmanche logo. Já tô perto do lugar que o Chefão mandou trazer o negócio. O Chefão mandou trazer aqui o negócio vai dar certo. Esse desmanche aqui vai ser bom, vamos meter várias fitas. E aí, você que foi o que o Chefão mandou você trazer as coisas? Foi. Deixa eu ver aí. Que foi as coisas que ele mandou, né, trazer? É, vê que está tudo certo. Ô, gente, cadê as bolas? Hein? Ó! Valeu. Hoje nós já temos que ir logo roubar logo uma bike, logo alguma coisa. Já tá com o teu negócio aí, já logo. Tornado, ó. Ô, pode crer. Roubar logo esses bikes, nós começa o desmanche logo. É, meu brother, é. Vai dar tudo certo. É, na fé de Deus. Já vem moscando, eu vou passar visão já pra nós roubar. Vou passar. Ih, vai dar tudo certo. Ih, esse ali que eu amo é répo de esmancha. Primeiro, haha. Ixi, que novidade. Bicho, o que foi, Sargento? Queimando a bolsa. Alô? Vamos roubar essa, vamos roubar. Ixi, nós vamos atrás, hein? Vamos, vamos. Bora para ali, bora. Que eu quero escutar direito. Esse negócio, como é que é? Eu não estou entendendo, meu. Ei, ei, o que é isso? O que é isso? Eu vou aqui. Que co era, essa bicicleta? R29. Preto, para desempenhar, mar e caldagem. Ih, sonha, vai ter que ir atrás. Eita, canal, canal da filha, rapaz, e era de onde que roubaram essas coisas? Foi bem aqui pertinho. Vixe, e nós não tava aqui. Nós tava dormindo, sargento. Sem vista. Pois é. Por beleza, tem filmagem nas câmeras, alguém tava perto, como é que foi? Foi o crime de marmada. Sargento. A bicicleta tava era abandonada, viu, pelinha, toé. Meterem o roubo. Não, sargento, sabe o que? Nós vamos olhar atrás. Nós vamos... Pode deixar que eu tô... Sai desse WhatsApp, hein. Vamos atrás desses melinhões. Ei, sargento. Bora logo. Vamos atrás de ladrão? Bora. Ei, mas não é de pé não, nós vamos é de bicicleta. Nós fomos aí atrás, tá ligado? Nós vamos achar uma linha. Nós temos que pedalar, sargento. E aí, nós vamos fazer um blitz. Sargento, vamos meter blitz aqui. É, sargento, é um bochete. Quem passar aqui vai tomar em quase. É, é. Vamos embora aguardar. Começando agora. Vamos embora aguardar. Vamos, mas não vai dar. Eu vou dormir um pouquinho. Não, eu dormi não. Porra, vamos ficar em pé que eu já cansei nessa vida. Pois é, eu não vou ficar aqui só esperando alguém passar. Eu acho que eu já tô avistando marginal. Deixa aqueles melinhões passar aqui que nós vamos enquadrar. É. Fecha que não quer nada, fecha que não quer nada. Ai, ai. Ei, ei, ei. Bora, parou. Eita, que marginal. É dia de hoje eu pegar marginal. E esse 38, a sua cintura, era o quê? Não, é porque meu papai tinha mandado eu pegar. Se a gente caga nas calças, tava armado. Vem aqui resolver a situação. Pegou a correr. Tem alguma coisa também. Pegou a correr? Sim. Vou aprender a correr. Não vai correr pra que... Isso aí tava armado. Esse malandro aqui... Já deu, Gustavo. Tem nada. Aqui é... Brinquedo. Tá armado? Tá tudo é roubado. Essa cintura não é uma arma. A gente tá obstante feminino? Será que é roubada? Se é roubada, essa daqui é a ceilão. Ximaria, leilão. Nós não vem de leilão. Vamos liberar? Vamos liberar? Como é que é? Oxe, 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 oxe. Não tô acreditando. Mato. 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 Fumando. Mato. Tá indo a necessidade. Vai caçar uma bituquinha por aí no chão. Oxe. Ah, rapaz. Tem medo nem não. Não tira. Tem medo de morrer mesmo não. Que é? Mandei a réplica pra galera. Vira pra parede. Vamos liberar esse vagabundo. Não, liberar não. Depois já revistecei. Isso aqui tá... Pera aí. É, eu achei foi outra coisa. Isso aqui, olha, se não é uma granada. Isso aqui é granada. Eu conheço. Estudei pra isso. Granada. Tá preso, sim. Olha. Olha. O outro. Tá tudo é... Com bala no bolso. Com bala. Bala. Com bala. Bora, achei aqui não é da boa. Show experimento. Tem mais aí, tem. Pode liberar esse vagabundo. Não, porque ele não vai ganhar. Pode ir embora. Vai embora. Olha que sobretudo. Mas vai de pé. Tá preso. Não, libera. Pode jogar a bunda. Vai. Vai, vai, vai. Vai embora. Libera esse daqui também. Olha. Tá vendendo. Tá vendendo. Tá vendendo. Que hoje em dia, com a nota de segredo, isso não é difícil de se encontrar. Olha. Celular. Onze. Aqui não é ozinha não. Aqui é o LG. O LG da Charlin. Da Apple Wells. Aqui é... Apple é. É, pô. É. É maçã, hein, diabos. Eu tenho que comer. Porra, vai embora. E a maçã, vai embora. Eu não deixei na bicicleta, mas só dessa vez. Na próxima. E só vai lá na bicicleta. E aí, que minha bike é roubada. E nós não achei, minha bike roubada. Será que não era aquela que eu não ia por? E essa daqui também é roubada, seus pão. E agora? E agora? Vamos lá, gente. Alta lá, gente, vagabundo.